Olha só pessoal, quem acabou de chegar aqui no canal, o projetor V10 ou VX, como você preferir chamar, da marca 4Movie. Esse aqui não é um lançamento, é um projetor que já tem bastante tempo no mercado, mas o pessoal fala muito bem dele da internet, a gente teve a oportunidade de comprar, para testar, então nesse vídeo vamos tirar ele da caixa, fazer os primeiros testes, passar para vocês, inclusive comparações lado a lado com outros projetores. Então aqui a gente já está com a caixa do produto, já consegue dar uma olhada aqui nas informações que a gente encontra, e uma coisa que eu já posso adiantar, é que ele é um produto bem pesado. Aqui na frente a gente já consegue ver um pouquinho do visual do produto, e aqui na lateral a gente tem algumas informações, fala que é um projetor 4K, fala por exemplo que tem Bluetooth, tem Dolby Audio, tem DTS e tem algumas outras tecnologias aqui. Desse outro lado a gente basicamente não tem nada, e aqui de novo a gente tem o nome do produto, que é o VX ou V10 4K. Então agora a gente já tirou ele da caixa, já consegue dar uma olhada melhor, e uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava tirando ele, é que meio que vem um cheiro de madeira, meio de vermiz, provavelmente por causa desse acabamento que ele tem aqui em cima, e de qualquer forma alguma coisa que a gente também já repara, é como ele é um projetor bem bonito, bem grande, bem robusto. Mas vamos continuar aqui a unboxing, ver o que mais a gente encontra, tem um folhetinho aqui, alguns manuais, a gente também já encontra controle remoto, vamos abrir aqui para ver melhor. A gente já repara que é um controle bem parecido com outros produtos dessa mesma fabricante, também já vem a pilha para a gente colocar no controle, vem o cabo da fonte de alimentação, e a própria fonte de alimentação que é externa, é bem grande aqui, para a gente conectar no aparelho. Um detalhe importante é que a tomada dele é nesse formato meio chinês, então a gente vai precisar de um adaptador para estar ligando aqui o projetor, mas sem rolar muito, vamos ligar ele, porque eu estou bem ansioso para ver esse produto em funcionamento. E a minha ansiedade para ligar o projetor não foi por nada, reparem só na qualidade de imagem que ele consegue nos entregar. Por se tratar de um projetor 4K, e também por entregar um foco perfeito por toda a tela, ele tem uma imagem muito definida. O seu ótimo foco, inclusive, aumenta a percepção de que a resolução da imagem está muito boa. O V10 traz o recurso que ajusta automaticamente o foco ao ligar ou ao movimentar o projetor, o que torna o uso desse modelo algo bem prático. Se preferir, também é possível fazer o foco manual, clicando no botão com o logo da marca e indo na opção relacionada ao foco ali no menu. Ele vai ajustar o foco automático, mas clicando nas setinhas para a esquerda e para a direita, a gente consegue fazer um ajuste final se achar necessário. Sobre as cores, eu senti que ele já entrega um resultado bem legal, com cores bem vivas. Mas tem um detalhe sobre as cores que eu acabei percebendo ligando ele ao lado de outro projetor, que provavelmente acabaria não percebendo sem fazer esse tipo de teste lado a lado. Na configuração padrão, o V10 tinha tendência a puxar os tons da cena para um tom mais esverdeado. Mas isso não é algo a se preocupar tanto, porque uma solução que eu achei bem simples para isso foi colocar as imagens no modo de imagem filme. Dessa forma, as cores ficavam mais bonitas e perdi um pouco com esse tom verde mais exagerado. Só que eu sei que algumas pessoas podem estar se perguntando agora, mas será que se eu fizer isso, colocar no modo filme no X5 também, ele não voltaria a ficar com uma imagem melhor? Mas não, pessoal. O que aconteceu foi exatamente um efeito contrário no X5. Ao colocar no modo de imagem cinema, é que as imagens ficavam mais esverdeadas. De qualquer forma, eu acho que mostrar essas imagens de calibração para vocês é super válido, porque às vezes sem precisar mexer muito, a gente já consegue melhorar bastante a experiência com o projetor. Foi só mudar uma configuração básica do menu e a gente já conseguiu uma imagem mais equilibrada. Quando você comprar um projetor, é sempre bom pelo menos dar uma testada rápida nas calibrações pré-definidas que ele já tem disponível. Se você não curtiu tanto o modo de imagem do cinema, dá para tentar usar outras calibrações que também já tem ali no menu, para deixar a imagem no modo mais próximo do seu gosto pessoal. Como eu gostei mais das imagens no modo cinema, eu deixei ele calibrado nesse modo. Então as imagens que vocês viram no começo do vídeo estavam no modo padrão, mas a partir de agora, no vídeo, ele sempre vai estar na calibração cinema, que tira esses tons mais esverdeados. Outro ponto positivo desse projetor é que ele já traz um bom brilho, o que ajuda a projeção a ficar ainda mais viva e impactante. E esse brilho mais forte acaba fazendo ainda mais diferença se você estiver em um ambiente com alguma claridade. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei o projetor S5, que é o modelo um pouco mais barato da Formovie, e consequentemente tem menos brilho, num ambiente também com bastante luz. Percebam como a gente consegue ver bem mais detalhes no projetor da esquerda, enquanto na direita, que é o S5, a imagem fica bem mais apagada. É claro que aqui eu quis simular uma situação mais extrema, até porque em qualquer projetor, o ideal mesmo é tentar deixar o seu ambiente o mais escuro possível. O lado negativo desse brilho mais forte, é que seu nível de preto acaba ficando mais prejudicado, porque ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade em apagar algumas áreas que deveriam ser mais escuras, prejudicando o contraste especialmente nesse tipo de cena. Novamente eu comparei com o S5, que tem um brilho menos potente, e ele pareceu conseguir se adaptar melhor nessas cenas mais escuras. Dá para reparar bem como os tons de preto ficam mais acinzentados na esquerda, enquanto o modelo da direita apaga mais, deixando os pretos mais profundos. Vale acrescentar que a gente testou aqui o V10 numa tela branca, mas numa tela de alto contraste, provavelmente ele conseguiria se sair melhor. A gente até já comprou uma tela desse tipo para conseguir fazer esse tipo de teste aqui no canal, e comparar os resultados em diferentes tipos de telas no futuro breve aqui no canal. Outro ponto bem legal sobre esse projetor, é que ele consegue fazer imagens bem grandes. Embora o fabricante informe algo em torno de 150, 180 polegadas, pelos meus testes a gente consegue fazer bem mais que isso, talvez imagens maiores que 300 polegadas. Antes de a gente continuar, eu só queria aproveitar e pedir o apoio de vocês com o like no vídeo, e a sua inscrição aqui no canal. A gente comprou esse projetor com o próprio dinheiro do canal, só para poder trazer esse review sincero do produto aqui no canal. E quando vocês interagem com o vídeo, o YouTube acaba enviando ele para mais gente, então esse apoio de vocês é muito importante aqui para a gente do canal. Também queria aproveitar e pedir o comentário de vocês aqui embaixo, falando o que vocês acharam desse projetor. No quesito qualidade de som, é outro aspecto que esse projetor aqui saiu muito bem. Ele tem um som alto e de qualidade. Dos muitos projetores que já passaram aqui pelo canal, ele até pode não ser o que tem o melhor som, mas deve estar sim entre os três melhores pelo menos. Ele tem um som de 2.1 canais, com dois alto-falantes de 7,5 watts cada um, e um subwoofer de 15 watts, com também suporte à tecnologia Dolby. Eu acho que o som dele só não é melhor, porque os graves dele não eram tão impactantes assim. Ou pelo menos eu esperava que fossem um pouco mais, considerando que ele tem um subwoofer aqui na parte de baixo. Se eu tivesse agora que trazer uma crítica a esse projetor, com certeza seria o seu sistema operacional. Ele usa uma versão chinesa onde a gente não consegue acessar os aplicativos de streaming mais comuns, como Netflix e YouTube. A gente consegue trocar o idioma do chinês para o inglês, e com isso fica mais fácil de navegar nos menus de configuração dele. Mas ainda assim, uma outra parte do sistema fica só em chinês. O ideal aqui mesmo é investir em comprar um dispositivo externo, como por exemplo o Fire TV 4K da Amazon, que a gente conecta através do HDMI, e com isso a gente consegue acessar os aplicativos com mais facilidade. Dá inclusive para a gente ir na configuração do menu, e configurar o projetor para ligar diretamente no HDMI, nesse dispositivo externo, em vez de abrir naquele sistema chinês, o que causa uma impressão bem melhor usando o projetor do dia a dia. Eu posso deixar o link para vocês na descrição, caso queiram conhecer melhor esse dispositivo, que eu usei aqui para melhorar o sistema do projetor, e permite acessar os principais aplicativos como Netflix e Prime Video. Um recurso que o V10 informa possuir é a suavização de imagem, e isso é para ajudar em cenas que têm movimentos horizontais muito rápidos, e que muitos projetores e até algumas TVs acabam dando um efeito de microtravamentos. Aqui com esse recurso ele até consegue tirar bastante dessas travadinhas quando ele está ativado, mas eu percebi que ele causa um outro efeito para isso, como se ele estivesse dando uma leve desfocada nas imagens nesse momento que dá a suavização. Se preferir, você tem como desativar essa funcionalidade no sistema. Embora eu tenha focado mais nos testes em filmes e séries, eu já cheguei a fazer alguns testes rápidos com games, e esse foi outro ponto que ele se destacou positivamente, por ter uma imagem fluida e com um bom input lag. Eu acredito que ele já consiga atender grande parte do público gamer que está em busca de um projetor, a não ser, é claro, que você seja muito exigente. Se você quiser ter um melhor resultado em games com o V10, eu recomendo você ir ali no menu e colocar no modo game. A gente perde um pouco na intensidade das cores, por exemplo, mas a imagem fica ainda mais fluida. Nos testes com o Playstation 5, ele reconhecia o projetor como um dispositivo de resolução 4K com taxa de atualização de 60 Hz, ou se preferir dava para colocar em Full HD 120 Hz. A fabricante inclusive informa que equipamentos compatíveis ele conseguiria chegar em 240 Hz. Por fim, acho que a gente pode voltar a falar rapidamente aqui sobre o design, que é o outro destaque dele. No começo do vídeo eu estava tão ansioso em começar os testes, que eu nem mostrei muito dessa parte para vocês ali no unboxing, já partindo direto para os testes em funcionamento. O V10 é um projetor muito bonito, e que traz uma qualidade de construção muito boa. Antes de pegar o projetor em mãos, vendo imagens apenas no site da loja que estava vendendo ele, eu achei que ele era um projetor bem menor. Ele tem esse acabamento numa espécie de tecido, com acabamentos em dourado, o que faz com que ele se destaque bastante ao lado de grande parte dos projetores, que normalmente tem um visual mais simples, e grande parte deles tem apenas ali um visual nas cores brancas ou pretas. Na parte de cima ele tem esse detalhe em amadeirado, onde ficam alguns botões sensíveis ao toque, e que permite a gente fazer alguns comandos no projetor. Essa parte tem uma espécie de retroiluminação, que permite enxergar os botões em ambientes mais escuros, o que é bastante útil quando a gente fala aqui de um projetor. Sobre as conexões, ele traz as mais comuns, que são P2, cabo de internet RJ45, duas USB e duas HDMI, sendo que uma delas tem suporte ARC para equipamentos de som externo. Além das conexões físicas, ele também conta ainda com Wi-Fi Dual Band e Bluetooth. Como eu comentei anteriormente, a tomada aqui do produto veio numa variante do padrão chinês. Como eu não tinha um adaptador que funcionasse nele, eu usei um filtro de linha que tinha uma das tomadas do tipo universal. E o legal de usar um equipamento assim, é que ele ainda protege um pouco o projetor, além de adaptar a tomada. Eu posso inclusive deixar o link desse acessório também aqui na descrição do vídeo. Antes de partir para as conclusões, eu só queria lembrar que aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link da loja que está vendendo o Formul V10. Se você ainda não vai comprar, quer esperar uma melhor oportunidade, uma melhor oferta desse projetor, fica o convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp ou Telegram, porque sempre que aparecer uma chance, uma oportunidade de você comprar esse projetor com o melhor preço, a gente vai te avisar por lá. Mas resumindo tudo, será que esse projetor é uma boa compra? O Formul V10 com certeza é um dos melhores projetores que já passaram aqui pelo canal. A qualidade de imagem dele é incrível e o som dele também já é muito bom. É claro que a gente não pode dizer que ele é perfeito, ele tem sim questões como o sistema operacional, que poderia ser um pouco melhor, ou a tomada que não encaixa aqui nas nossas tomadas do Brasil. Mas esses são pontos negativos que a gente acaba conseguindo contornar com certa facilidade. Uma dúvida que eu sei que algumas pessoas podem ter é sobre o outro projetor da marca, que é o Formul VX5, que inclusive a gente já passou algumas imagens comparativas. A gente até pode trazer uma comparação mais detalhada no futuro, mas pelo que eu vi até agora, eu posso dizer o que eu faria se eu tivesse com essa dúvida. Eu compraria o que tivesse mais acessível. Às vezes alguns modelos de projetores dessa marca estão com estoque já no Brasil, ou então estão com uma promoção melhor. Como são dois produtos bem acima da média, qualquer um deles provavelmente vai conseguir te atender bem. Agora, se eu não ligasse para esses pontos de facilidade na compra e quisesse o melhor, eu teria tendência a ir mais no X5, porque ele tem um som que é mais potente e a imagem parecia melhor calibrada de fábrica. Embora eu já tenha reparado que ele não ganha em todos os aspectos aqui do V10. Mas enfim, o vídeo seria esse. Espero que tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link da loja que está vendendo esse projetor aqui na descrição, juntamente com o nosso ranking de melhores projetores já testados aqui no canal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like, sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!